Opa, beleza, salve, salve pessoal a todos vocês aí que está chegando nesse canal, você está no canal do Mano Visa, tá bom? O canal do Mano Visa com certeza trazendo para você aí bastante vídeos, novidades, dicas e tutoriais, então já está convidadíssimo a se inscrever no nosso canal. E se você chegou nesse vídeo é porque você está desesperado, você de repente perdeu os seus arquivos. Deletou aquela pasta que continha fotos da sua família e esvaziou a lixeira? Você está desesperado achando que não tem mais o que fazer, mas calma, eu tenho a solução para você, tá bom? Eu estou falando para você aqui de um programa revolucionário que está revolucionando a forma de você aí estar recuperando seus arquivos. Estou falando do Easy Ones Data Recovery ou Isas Data Recovery ou Easeus Data Recovery. E você escolhe o idioma para você falar, tá bom? O programa é esse aqui, eu vou deixar esse link aqui ó, na descrição desse vídeo aqui, então você dá um clique na descrição para poder baixar, tá? Eu vou mostrar para você agora nesse vídeo tutorial de hoje, como você vai fazer a recuperação dos seus arquivos perdidos, deletados e apagados da lixeira através desse programa que de forma simples até mesmo uma criança consegue fazer a recuperação. Simbora? Vamos lá! Clicando no link você vai baixar o programa aqui, pode ser um teste gratuito mesmo aqui, você vai aguardar ele fazer o download e depois que fazer o download você dá um clique aqui, tá? Eu já fiz toda a instalação para poder adiantar o processo, não precisa eu fazer de novo, então já deixei o programa aqui instalado, depois de instalar, você vai dar dois cliques no seu programa. Permita que o Windows acesse e ele vai carregar a interface. É uma interface bem dinâmica, bem simplificada, que facilita na hora da recuperação dos seus arquivos, tá bom? Ele conta também com funcionalidades de visualização que também ajuda você a identificar o arquivo que você está procurando aí, tá? Então vamos lá, aqui nesse eu deixei um HD aqui conectado, HD conectado como na unidade USB, tá? Ele está aqui identificado como unidade I, tem uns arquivos dentro dele, vamos localizar aqui a unidade I, tá? E eu coloquei essa pasta aqui, arquivos testes, que é os arquivos que iremos deletar para depois fazer a recuperação, para mostrar para você como que funciona, tá certo? Vamos lá então ao que interessa. Está aqui nova pasta, vou deletar essa pasta, deletei e vou também esvaziar a lixeira. Iremos agora com o nosso programa, EasyWars Data Recovery, fazer a recuperação desses arquivos. Como eu sei que ele já está, você pode escanear a unidade inteira, mas esse processo é um pouco mais demorado, como aqui é mais para o vídeo tutorial e eu sei aonde que estava a pasta, eu já vou direto. Eu vou selecionar aqui a pasta, em navegar, tá? Vou na unidade I, depois navego até a nova pasta, que era onde estavam os arquivos que acabamos de deletar. Dá um OK e ele vai fazer a verificação. Tem duas verificações, verificação rápida e também a verificação mais avançada, que é um pouquinho mais demorada. Então aqui, o legal desse programa, que nem eu estava falando para você, é que essa grade aqui de visualização, você consegue localizar os seus arquivos. Por exemplo, clicando aqui na pasta de arquivos, tá? Você pode vir aqui, ó, e você seleciona a visualização em grade, tá certo? Ou você pode, detalhada, ou se não, o painel de visualização, na qual você clica na foto e ela aparece aqui, você pré-visualiza. E o processo de escaneamento do seu disco, como ele demora um pouco, de acordo com o tamanho do seu disco, né? Quem aqui já escaneou 20 GB, tá? Esse HD é de 500, vai demorar um pouquinho. De repente, você está aí no meio do processo de recuperação, alguém te chama, o telefone toca, você tem que pausar. Não tem problema, você pode pausar aqui. Se você quiser, você pausa através desse botão aqui, tá? Ou se você quiser, você também pode desligar o seu computador, mas antes, você dá uma pausa aqui, e você clica aqui, ó, salvar a sessão de verificação. Com a sessão de verificação salva, você pode salvar na área de trabalho, e quando você retornar, só você dar dois cliques, ele continua da onde ele parou. E isto é bem legal e bem útil, tá? Aqui na interface, enquanto ele está fazendo aqui o escaneamento dos arquivos deletados, vamos mostrar para você aqui os recursos. Aqui tem idiomas, você pode escolher o melhor idioma para você, tem a central de ajudas, verificar a atualização do programa. E ele tem também uma ferramenta nova que eles estão lançando aí, que é para você fazer backup de forma simples aí, da imagem toda do seu sistema. De repente, você tem um computador aí da sua empresa, por exemplo, e ele não pode parar com muito tempo. Então, você faz o backup da imagem completa aí, e é uma forma bem simples de você reparar o seu computador posteriormente. Caso ele venha apresentar algum defeito. Bom, aqui é o seguinte, como ele já está andando aqui, mas ele provavelmente já recuperou. Você pode aqui, através do filtro, ver aqui. Vamos selecionar aqui, arquivos recentes. Então, ele vai pegar os arquivos que são mais recentes aí, para você se achar mais fácil. Tem também outras opções, você pode escolher só imagens. Então, ele vai filtrar tudo ali para você e dar somente as imagens. E tem também filtro de imagem, de vídeo, documentos, e-mails, entre outros. Tá bom? Lembrando aqui, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu vou contar com o seu like. Porque o seu like aí ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que estão desesperadas, assim como você, achando que perdeu o arquivo. Tá bom? Bom, é o seguinte, agora aqui, vamos aqui na verificação rápida, arquivos excluídos, tá? Ele ainda está fazendo aqui, mas como ele provavelmente já achou aqui, então já vamos dar uma pausa aqui. Para ver o que ele achou, se a gente consegue fazer essa recuperação aí. Clicando aqui em arquivos excluídos, arquivos testes, você pode ver que a pasta já está aqui, aquela que deletamos e apagamos. Olha, maravilha, selecionando, você consegue pré-visualizar. Clicou aqui, fez uma pré-visualização. Show de bola, tá bom? E você também tem aquela opçãozinha lá de visualização em grade, que é bem legal também. Então, a opção é o seguinte, agora iremos fazer aí a recuperação. Vamos recuperar a pasta inteira, então. Vou clicar aqui, selecionar ela e vamos clicar em recuperar. Ele vai perguntar onde você quer recuperar. Eu vou falar que eu quero recuperar na área de trabalho. Eu dou um ok e aguardo o processo de recuperação. Lembrando que é um processo bem rápido, tá bom? Através desse programa aqui, além de ser rápido a recuperação, ele é bem fácil para você utilizar. Lembrando que se você tiver muita, mas muita dificuldade mesmo com algum outro problema de TI, você pode contar com o nosso suporte técnico. Atendemos todo o Brasil via acesso remoto. Então, entre em contato, www.tecnicomovel.com E ele já terminou de fazer a recuperação. Você viu que foi bem rápido e está aqui, todos os arquivos que deletamos e apagamos da lixeira. Estão de volta aqui em nosso PC, tá bom? Então, foi para você aí, esse moderno, ultra, super revolucionário programa. Estou falando do EasyWars Data Recovery. É um poderoso recuperador de arquivos que você consegue recuperar todos os seus arquivos corrompidos e até mesmo os deletados de forma simples e fácil. Então, baixa aí na descrição aqui, ó. E eu conto com o seu like nesse vídeo, tá certo? Um forte abraço a todos que esteve conectado nesse vídeo até agora e até o nosso próximo tutorial, se Deus quiser e ele adquirir. Tchau, tchau. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri